Oi Thiago, filma eu aqui ó. Cadê? Quem é que tá aí embaixo? Sou eu. Socorro, eu quero... Levanta, vai levantar. E aqui, tá instável ou tá estável? Tá instabilidade instável. Fima eu, fima eu, fima eu. Você tá ajudando o trabalho? Gente, sai daqui. Não acredito, gente. Olha a instabilidade. Vai fechando. Vai fechando. Nossa. Para, gente que tá morando. Vai sair. Ai, quem tá pegando em mim? Para, Daniel. Daniel, para de agorar, só porque o seu deu errado não fica... Quem tá caindo! Você tá caindo!